O canal Paródia Góspel apresenta Liada da Semana Ministro, boa tarde. Aqui no fundo, ó. Oi. Boa tarde, ministro. A primeira dama, Janja, acabou relacionando em uma postagem no Twitter a privatização da Eletrobras com esse apagão. A primeira dama tweetou, eu acompanhei agora, vi o Twitter dela, nada mais do que uma afirmativa textual. A Eletrobras foi privatizada. Então a gente precisa compartilhar verdades, tá bom? Para o Brasil voltar a ser feliz. Imensos congestionamentos, acidentes de trânsito, interrupção de aulas, da produção da indústria e milhares de pessoas sem transporte em trens e metrôs. Os brasileiros viveram novamente as agruras, o apagão elétrico. Só que o blackout de ontem foi ainda maior que o registrado em 1999. Vamos para as redes sociais, gente. Vamos para as redes sociais compartilhar a verdade. G1. Eletrobras declara Estados Unidos custo de 300 milhões de reais com corrupção. Empresa entregou documentos à agência reguladora norte-americana. Investigações apontaram irregularidades em ao menos quatro empreendimentos. Primeiro, todos conhecem a minha posição com relação à privatização. É um setor estratégico para a segurança do país, inclusive para a segurança alimentar, para a segurança energética, como o setor elétrico de um país, em especial com a dimensão territorial que é o Brasil, na minha visão, não deveria ser privatizado. Deveria ter uma função estatal. Portanto, a minha posição é de que os brasileiros e brasileiras perderam muito com a privatização da Eletrobras. Estadão. Em 20 anos, subsidiárias da Eletrobras acumulam prejuízos de 22 bilhões de reais. Eletrobras vai receber 162 milhões de reais por corrupção da Odebrecht. Odebrecht firmou o acordo de leniência em julho de 2018, se comprometendo a devolver 2,7 bilhões de reais. Há união e empresas estatais lesadas por atos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Agência Brasil. Eletrobras encerrou 2020 com lucro de 6,4 bilhões de reais. Exame. Eletrobras teve lucro de 5,7 bilhões de reais em 2021. O Globo. Após privatização, Eletrobras tem lucro líquido de 3,6 bilhões de reais. Em 2022. Entendeu ou precisa desenhar? Compartilhar a verdade. Verdade. Criada da semana. Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui. Até o próximo vídeo. Fui. Música A CIDADE NO BRASIL